A vida não me perguntou se eu queria ser forte, ela simplesmente me jogou na arena e disse Lute, e eu lutei, lutei contra as dificuldades, os obstáculos, as decepções, lutei contra a dor e o medo E mesmo quando pensei em desistir, continuei lutando Mas sabe de uma coisa, eu não sou forte porque a vida quis assim Eu sou forte porque escolhi ser forte, porque decidi que não ia deixar as circunstâncias me derrubarem Porque entendi que a força não vem de fora, mas de dentro E você também pode ser forte, não precisa esperar pela vida te jogar na arena Pode escolher agora mesmo ser forte, pode decidir que não vai se deixar abalar pelas dificuldades Pode entender que a força está dentro de você, claro que não é fácil Ninguém disse que seria fácil, mas é possível E vale a pena, porque quando você escolhe ser forte, abre portas que antes pareciam fechadas Descobre habilidades que nem imaginava ter E percebe que é capaz de superar os desafios mais difíceis Então não espere mais pela vida te perguntar se você quer ser forte Decida agora mesmo que quer ser forte E lute por isso todos os dias E ver que você escolhe Eu acho que sofradinho Se eu te puleu Eu nunca me engano Eu não me engano Eu não me sé